Você sabe o que é o brunimento do cilindro e como ele afeta o desempenho do seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é o brunimento e como você pode usar ele a seu favor para ter um desempenho melhor no seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora para o vídeo? Para a gente entender o brunimento do cilindro, a gente precisa entender o que é o brunimento do cilindro. O brunimento do cilindro são pequenas ranhuras feitas nos cilindros para retenção do óleo. Como que funciona isso? Quando você pega o seu cilindro, leva na retífica, vamos supor que você está colocando um pistão maior, falando de preparação de motores, ou até mesmo você tem uma moto original, aí você vai dar uma retífica nela. O que é? Você tem um pistão standard, certo? Da medida original, você vai colocar um pistão 0,25, maior, 0,50. Então esse pistão é direcionado a uma retífica, certo? E nessa retífica vai fazer o procedimento de retífica do cilindro, ou seja, para colocar aquele pistão maior ali dentro. Só que quando é feita essa retífica do cilindro, após a retífica é feito o acabamento, ou seja, é feito o brunimento do cilindro, que são pequenas ranhuras para a retenção do óleo. Por que eu tenho que ter essa retenção do óleo no cilindro, dentro do cilindro? Por quê? Quando eu tenho os meus anéis, eu preciso que, mesmo quando o óleo, quando eu tenho o anel raspador, que vai raspar o óleo para baixo, eu preciso que ainda tenha óleo na parte de cima para lubrificar os anéis de cima, certo? Os anéis superiores, para me ter uma durabilidade ainda nesse motor. Porque se eu não tiver óleo nessa região, os anéis vão ter um desgaste muito prematuro, pode vazar com pressão, e eu vou acabar perdendo desempenho no meu motor, certo? Então esse é o primeiro passo, que é entender o que é o brunimento do cilindro. O brunimento é como nessa foto aqui, está vendo esse acabamento que tem dentro do cilindro, ou seja, são pequenas ranhuras que armazenam óleo, como se fosse nesse desenho aqui. A gente tem o acabamento de brunimento, certo? Então a gente vai ter o brunimento, são várias ranhuras que são feitas, igual na foto, certo? E essas ranhuras, elas têm a função de armazenar óleo. Por mais que o anel raspador, ele passe raspando o óleo do cilindro, ainda vão ficar pequenas quantidades, essas ranhuras são ranhuras microscópicas, tá pessoal? São bem pequenas mesmo. Então o anel, quando o anel raspador, ele passe, vão ficar uma quantidade de óleo, uma certa quantidade de óleo, para ajudar na lubrificação dos anéis superiores. Só que o que acontece? O brunimento, ele tem um acabamento. Se o brunimento, ele for muito profundo, profundo o quê? As ranhuras do brunimento, do cilindro, for muito profundas, o que vai acontecer? Acontece que eu vou ter um desgaste maior, certo? Nos anéis do pistão, certo? Eu vou ter um desgaste maior nos anéis. Além de ter um desgaste maior nos anéis, o que pode acontecer? Quando você faz um brunimento e as ranhuras são muito profundas. Além do desgaste, pode vazar com pressão. E além de vazar com pressão, pode queimar óleo. Por que pode queimar óleo? Porque vai ficar, os riscos são muito profundos, então armazenou uma quantidade de óleo muito grande e esse óleo vai ser queimado na combustão. É como se você tem uma moto, um exemplo. Aí ela colou pistão ou com o tempo começou a fumar. O que acontece com isso? Isso acontece devido à folga no cilindro. Quando acontece, ou nesse caso aqui de ranhuras, vamos supor que você tem uma moto e acontece de você colar um pistão, tá? Quando está acontecendo falta e colou o pistão, por falta de lubrificação ali ou por falta de combustível mesmo no cilindro. O que que acontece? Vai riscar o cilindro, certo? Quando risca o cilindro, quando risca, acontece os riscos ali dentro do cilindro. Eu tenho o cilindro, certo? Eu não sei se você já pegou um pistão colado ou você já teve algum problema na sua moto que colou o pistão. Então, quando você geralmente vai pegar lá no pistão, o que que acontece? O pistão nessa região vai estar todo arranhado, arranhados bem profundos, nesse caso aqui, no pistão e no cilindro. Então, o que que acontece? Os riscos aqui que aconteceram são muito profundos. Então, essa quantidade de óleo que armazena acaba se queimando. Então, a moto começa a baixar o óleo, começa a fumar, baixar a compressão, porque não faz uma vedação o anel do pistão, ele não consegue fazer uma vedação. Então, quando eu tenho esses riscos muito profundos, eu vou ter todos esses problemas no motor, como se fosse eu tivesse um motor que quebrou. Eu tenho uma moto preparada, aí o que que acontece? Eu fiz a preparação dela, colou o pistão, porque arranhou muito o cilindro, ou pode que aconteça de ovalizar, dependendo da temperatura, certo? Então, o brunimento do cilindro não pode ser muito profundo. Esses riscos no cilindro não podem ser muito profundos, porque senão eu tenho esses outros fatores de queima de óleo, desgaste excessivo e também esse quesito de vazar a compressão também. Então, eu não vou ter um desempenho tão bom no meu motor, certo? O que que acontece, então? Otávio, já que você falou que eles não podem ser muito profundos, essas ranhuras, eu já vi uns acabamentos espelhados dentro do cilindro. Esse seria o melhor acabamento dentro do cilindro? O que que acontece? Teoricamente dizendo, esse seria o melhor acabamento, certo? Quando você tem um cilindro totalmente espelhado. Mas, na prática, não é bom. Por quê? Quando eu tenho um cilindro espelhado, vamos supor, eu tenho um cilindro, certo? E ele é totalmente espelhado. Ele não tem esse acabamento de brunimento, essas ranhuras. Ele é como se fosse um vidro espelhado, todo espelhado. O que que acontece nesse caso? Acontece como se fosse nesse desenho aqui, ó. Aqui, nesse caso, eu tenho o pistão, certo? Então, o que que acontece? Eu tenho os anéis do pistão, certo? E tem os anéis que vão raspar o óleo do cilindro, certo? Quando eu tenho um cilindro, certo? Totalmente espelhado, o que que vai acontecer? Qual o acontecimento que acontece dentro do cilindro, quando ele é totalmente espelhado? É como se fosse um rodo. Se você pegar uma janela, você pega uma janela, eu tenho uma janela aqui na lateral aqui, se você pegar a janela, vai lavar o vidro da janela. Aí, o que que acontece? O sabão lavou. Você vai pegar o rodo e vai raspar. O que que vai acontecer? Vai ficar zerado, não vai ter nada, certo? Você raspou toda a água do vidro ali, certo? Da mesma forma, seria dentro do cilindro. Só que a diferença é que no cilindro teria o óleo, certo? Então, os anéis raspadores iam raspar totalmente esse óleo. Então, os anéis superiores iam ficar sem óleo. Como se fosse nessa foto aqui, nesse desenho aqui, certo? Eu tenho aqui os anéis, certo? Aí, o que que acontece? Os anéis raspadores iam raspar totalmente o óleo. E esses dois anéis de cima, o que que acontece? Eles iam ficar secos, certo? Porque eles não teriam óleo aqui. O que que acontece com isso? Eu vou ter um desgaste maior. O problema de vazar compressão, porque o óleo aqui também, essas raíuras, ele também ajuda na vedação do cilindro, certo? Na vedação para me ter uma compressão ali, para não deixar passar essa compressão para baixo. Então, o que que acontece? Quando eu raspo totalmente, eu perco um pouco dessa vedação, certo? Além de perder essa vedação, eu vou ter o cilindro seco. Então, eu vou ter um desgaste muito excessivo nos anéis superiores do opção. Então, isso é ruim para o meu motor, certo? Por isso que eu tenho que dar esse acabamento de brunimento no meu cilindro, fazer essas raíuras aqui dentro do meu cilindro, que é como se fosse aqui nesse caso. Eu tenho aqui dois modelos, certo? Eu tenho desse lado aqui um cilindro espelhado, certo? Totalmente espelhado. Aquele cilindro que você vê, ele é totalmente espelhado. E nesse aqui foi feito o brunimento. O que que acontece nesses dois fatores aqui? Desse lado, eu tenho um acabamento totalmente espelhado, certo? Então, acontece esse problema aqui e desse lado eu tenho o brunimento. Quando eu tenho o brunimento desse lado aqui, vai acontecer com o quê? Vai armazenar óleo, certo? Eu vou ter uma vedação melhor do meu cilindro, certo? E os anéis ali, os anéis do opção e o cilindro. Eu vou ter uma vedação melhor. Vai armazenar, vou manter uma lubrificação dos anéis. E eu vou ter uma durabilidade melhor no meu motor, certo? Por isso que quando você... Só que o que que acontece? Quando você prepara o seu motor a primeira vez, tá? Isso aqui a gente fala de acabamento, certo? Aqui a gente falou do acabamento totalmente espelhado e aqui do brunido, certo? O que que acontece? O brunido são essas ranhuras, como eu mostrei pra vocês. Tem o brunimento, o fino, tem o grosso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Mas eu vou entrar um pouquinho aqui quando você está fazendo a retífica do seu motor, certo? Quando você faz a retífica do seu motor preparado, você já deve ter ouvido assim. Ou você comprou uma moto zero. Se for lá e comprou uma moto zero, a própria Honda vai virar pra você. Ou o Yamaha ou o Suzuki vai virar pra você e vai falar assim. Olha, você precisa... Mil quilômetros é a primeira revisão. Na maioria das motos, tá? Mil quilômetros é a primeira revisão. Você tem que seguir algum padrão lá. Você não pode ficar acelerando muito, subindo o giro do motor muito. Por quê? Nesse período acontece o assentamento dos anéis dentro da camisa do cilindro. Então é muito importante que você faça o amaciamento do motor. Principalmente também o motor preparado. Por quê? Quando eu preparo o meu motor, na maioria das vezes, eu vou aumentar diâmetro de pistão. Então quando eu aumento diâmetro de pistão, eu faço uma nova retífica no cilindro. Quando eu faço uma nova retífica no cilindro, o que que acontece? Eu tenho esse fator aqui, certo? O que que é esse fator? Aqui é o brunimento. Você foi lá na retífica, fez o brunimento, certo? Você fez a retífica lá para um pistão, um exemplo, 4 milímetros. Fez o brunimento, está pronto. Você foi na retífica, pegou para montar o seu motor, está tudo pronto. O que que acontece quando você montar? Quando você montar o seu motor, certo? O que que vai acontecer? Os anéis, tá? E o acabamento do brunimento, o que que acontece? Eles têm imperfeições, certo? A gente tem os picos aqui também do brunimento, certo? Então, tem várias imperfeições aqui. E de ali, de 100 a 1000 quilômetros, o que que vai acontecer? Os anéis e o cilindro, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie de lixamento. O próprio anel e o próprio cilindro vão se lixar. Aqui, tá vendo que aqui eu fiz o desenho do brunimento? Aqui o brunimento. E nessa parte que está sem o brunimento, o que que acontece? Não é que fica sem o brunimento. Mas os anéis, eles vão fazer essa função como se fosse lixar o cilindro, certo? Pra quê? Esse lixamento é pra fazer o assentamento entre o anel e o cilindro. Esse assentamento é pra ter uma vedação melhor. Quando você pega o seu motor e já monta ele, ele não tem uma vedação 100%. Por que que ele não tem uma vedação 100%? Porque há imperfeições do brunimento e nos anéis do pistão. Então, eu não tenho um assentamento perfeito. Então, nesses primeiros mil quilômetros, vai assentar o anel, certo? Os anéis do pistão e o cilindro. Vai formar, vai fazer como se fosse esse lixamento aqui pra mim ter um assentamento entre os anéis do pistão e o cilindro, certo? Só que o que que acontece? Microscopicamente aqui dentro ainda, eu ainda vou ter essas ranhuras aqui de retenção de óleo. Por mais que aqui foi feito esse lixamento, esse assentamento entre os anéis e o cilindro, eu ainda tenho aqui dentro uma rugosidade, certo? E nessa rugosidade, eu tenho vales ali que tem a retenção de óleo. Ou seja, essas ranhuras que foram feitas, certo? Ranhuras pra um lado e pro outro aqui, tá? Existem vários ângulos, tá? Tem ângulo de 40 graus, o doutor dando exemplo. Tem ângulo de 60 graus, certo? Porque os ângulos aqui do brunimento, só pra dar uma pincelada, os ângulos do brunimento, eles vão influenciar diretamente na rotação dos anéis do pistão, certo? Porque dentro, quando o motor está em funcionamento, os anéis do pistão, eles se movimentam. Então, o ângulo, ele altera esses fatores, certo? Ah, tá, qual que é o melhor? O melhor é você olhar no manual técnico do seu motor pra analisar qual é o brunimento correto daquele motor, certo? Qual o ângulo correto daquele brunimento. Da mesma forma, entra a questão do brunimento fino e do brunimento grosso. Qual que é a diferença do brunimento fino e do brunimento grosso? Existem várias teorias, né? Que vão falar que o brunimento fino, ele é melhor, certo? Pra o desempenho, pra motores de competição, onde você quer ter um desempenho melhor. Por quê? Eu vou ter menos atrito aqui nesse caso. Quando eu tenho um brunimento mais fino, eu tenho menos atrito nesse motor, certo? O brunimento mais fino que a gente fala, usando pedras mais finas. Ali, é, mais... Teoricamente, seriam pedras assim, ó. De 400, 600, certo? Seriam pedras assim. E aqui, seriam, ali, 180, 240, 320. Então, eu tenho um brunimento mais grosso e um brunimento mais fino, certo? O brunimento mais fino, ele é melhor pra motores de competição, motores de pista. Por quê? Eu tenho um atrito menor. Lembra que o espelhado, teoricamente, aqui, quando eu mencionei pra vocês, o espelhado, ele seria melhor, mas eu tenho que ser totalmente espelhado. Eu tenho o problema que ele fica seco aos anéis da parte superior. Da mesma forma, o que que acontece? Como eu não posso deixar totalmente espelhado, eu tenho que deixar o brunimento mais fino possível. Quando eu tenho um brunimento fino, o que que vai acontecer? Eu vou ter um melhor resultado. Eu tenho menos atrito, certo? Quando eu tenho menos atrito, uma melhor vedação. Com esse menor atrito, essa menor vedação, eu vou ter mais desempenho, ou seja, mais performance dentro do meu motor, certo? Então, eu vou ganhar performance no motor quando eu tenho um acabamento de brunimento mais fino. Mas, é claro, não existe o certo ou o errado. O certo, quando a gente tem um acabamento grosso, é nisso aqui. Se eu tiver um acabamento muito profundo do brunimento, é ruim, igual eu mencionei pra vocês no início da aula, certo? Só que o que que acontece? O fino, ele é melhor nesse quesito onde eu quero ter um desempenho melhor. Mas, acaso e acaso, motores muitos antigos, o brunimento grosso vai ser melhor. Então, é sempre bom você analisar no manual, certo? No manual técnico do seu motor, qual que é o brunimento indicado ali para o seu motor. É claro, qual que é o melhor brunimento fino, o grosso, 40 graus, 60 graus, qual vai ser melhor para o meu motor preparado? Cara, você vai olhar no manual técnico do seu motor, lá vai te dar a característica do brunimento original do seu motor, certo? A espessura ali também, se ele é mais frio, mais fino, se ele é mais grosso, certo? E o ângulo que ele tem que ser. Só que o que que acontece? Motores preparados, na questão, quando a gente fala de preparação de motores, a gente está falando em várias alterações, vários testes para ver o que vai trazer mais desempenho para o meu motor, certo? Então, toda vez eu vou ter que fazer teste no motor. Então, para eu saber, para eu ter um desempenho melhor, para eu buscar uma performance melhor no meu motor, eu vou testar. Quando eu testo, eu vou testar o acabamento fino, vou testar um ângulo diferente no brunimento fino, para me testar ali. Eu vou testar o dinamômetro ali na pista e vou ver se realmente isso trouxe um resultado melhor para o meu motor, certo? Então, eu tenho que analisar esses fatores aqui. Se você quer buscar um brunimento ideal para o seu motor, você pode testar, certo? Você pode testar um brunimento mais fino, testa um ângulo diferente ou um ângulo padrão ali, original, só ele mais fino e testa em pista ou em dinamômetro e vê qual que é o resultado que vai estar trazendo para você, certo? Então, basicamente, você precisa analisar esses fatores quando você estiver montando o seu motor, certo? Como que eu confiro o brunimento do motor? Existe um equipamento, vou pôr a foto dele aqui agora, esse equipamento se chama rugosímetro. O que é esse equipamento rugosímetro, tá? O que acontece? Aqui a gente falou de brunimento. O brunimento nada mais é que ranhuras dentro do cilindro. Essas ranhuras, elas são como se fossem o quê? Uma rugosidade, certo? Rugosidade são pequenas ranhuras ali dentro. Então, eu tenho o rugosímetro. O que é o rugosímetro? O rugosímetro é um equipamento que ele é acoplado ali no cilindro, igual vocês estão vendo aí, certo? Ele é acoplado no cilindro, certo? Então, o que acontece? Ele faz essa leitura, a leitura dos vales e picos, certo? Das suas ranhuras, do brunimento, certo? O que é vales e picos, tá? O que é o vale e o que é o pico? Aqui, ó, a gente tem, eu fiz um desenho assim, certo? Então, o que que acontece? Os vales são isso aqui, ó. Essas partes aqui de dentro. Esses são os vales, certo? Aqui tá de frente, aqui tá na lateral. Então, só pra vocês entenderem. Aqui eu tenho os vales. O que que são vales? São ranhuras, ou seja, são canais, certo? Canais de armazenamento de óleo. Como se fosse um pistão, ó. Deixa eu pegar o pistão aqui pra vocês verem. Aqui eu tenho o pistão, certo? Tá vendo aqui no pistão da 150 que tem esses canais aqui, ó. Três canais na lateral da saia. O que que acontece? Esses canais armazenam óleo, certo? Armazenam óleo pra ajudar na lubrificação da saia do pistão, certo? Então, os vales, tá? Os vales, ou canais aqui, eles armazenam óleo. O que que são os picos? Os picos são essas outras partes aqui, ó. Certo? São essas outras partes aqui, ó. Olha aqui, ó. Os picos são essas partes assim, ó. Os picos, eles não armazenam óleo, certo? Por isso que, quando o seu motor tá em... Você tá amaciando o seu motor, ele vai fazer essa espécie de lixamento pra assentar o anel e o selinho, certo? Então, a gente tem os vales e os picos ali quando é feito o brunimento. E existe o rugosímetro que mede isso, a profundidade dos vales, certo? E o acabamento ali que tem ali e os picos também, certo? Na teoria, esses 600 aqui, ó. 400, 600 do fio, seriam melhor ali no acabamento, certo? Mas o que que acontece? Pra você saber o certo, a profundidade ali, certo? Você teria, dos vales e dos picos, você teria que ter esse equipamento pra tá medindo, pra ver a profundidade dos vales e os picos, certo? Só que o que que acontece? Mas, às vezes, na maioria das retíficas não vai ter esse acabamento. O que você pode fazer é uma espécie de um brunimento, pedir pra colocar uma lixa mais fina, uma pedra mais fina, certo? E existe um outro acabamento também, que é um acabamento que se chama platô. O que que acontece? Os picos, eles geram o que? Um atrito entre os anéis e os cilindros, certo? Aqui a gente tem os vales, que é o de dentro, e os picos são as pontas, tá? Então, as pontas, elas ficam em contato aqui com o anel. Então, elas geram o que? Elas geram um atrito até fazer o lixamento. Os próprios anéis do pistão vão fazer esse lixamento pra sentar, certo? Só que existe um acabamento que se chama platô, certo? O que que é esse acabamento platô, tá? Esse acabamento é o seguinte, quando você vai na retífica fazer o brunimento, que é feito da brunidora, tá? O que que acontece? Geralmente, eles vão passar a pedra, certo? Na maioria das vezes, eles vão passar a pedra e vão te entregar. Só que existe esse acabamento que se chama platô. O que que é esse acabamento? Depois que é feito o brunimento dessa máquina, geralmente vão colocar ali uma lixa 1200 nas pedras, certo? Uma lixa 1200 em volta das pedras. Essa lixa 1200 vai ser colocada dentro do cilindro, e ela vai ser passada dentro do cilindro, certo? O que que acontece quando é passado ali, essa lixa 1200 ali dentro do cilindro? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui só pra mostrar pra você. Então, o que que acontece? Eu tenho o cilindro aqui, certo? Então, eu tenho o cilindro. Então, no cilindro, vai ser feito o brunimento, certo? O brunimento é esse aqui, ó. Essas ranhuras aqui, certo? Como se fosse esse aqui, esse desenho aqui, certo? Só que aqui, vamos supor que tá só na lateral. É só a lateral. Então, o que que acontece? Esse acabamento platô, ele vai reduzir os picos, certo? Ele vai reduzir os picos, mas vai manter os vales. Por quê? No cilindro, eu preciso ter os vales. Lembra que por que que eu preciso ter os vales? Os canais ali. Eu preciso ter os vales pra armazenamento de óleo e ajudar na lubrificação dos anéis do meu pistão, certo? Então, quando eu tenho os picos no brunimento, o que que vai acontecer? Eles formam um atrito maior com os anéis do pistão. Então, geralmente, é feito esse acabamento platô. É onde, após ser feito o brunimento, é colocado uma lixa ali de 1.200, certo? E é passado novamente dentro do cilindro. Bem rápido ali, de 10 a 30 segundos, bem rápido. E ela já vai o quê? Vai retirar os picos ali. Então, eu vou ter um acabamento assim, ó. Quando eu faço esse acabamento platô, o que que vai acontecer? Eu tenho menos atrito e eu vou ter mais desempenho. Isso aqui, eu vou ter uma vedação melhor, certo? Eu vou ter uma vedação melhor e eu vou ganhar um desempenho maior no meu motor preparado. Por quê? Eles vão retirar os picos aqui, certo? Essa lixa, ela vai retirar esses picos, certo? E quando eu retiro esses picos, eu tenho um atrito menor entre o cilindro e os anéis. E eu vou ter uma vedação maior, certo? Porque aqui, os vales não são retirados, certo? Os vales ali, ó, não são retirados. Então, os vales continuaram armazenando o óleo e eu tenho esse acabamento platô aqui no motor, onde eu vou ter um desempenho melhor no meu motor. E isso vai ajudar no meu motor preparado, beleza? Então, basicamente, quando você faz a retífica, o brunimento é isso. A função dele é muito importante. Por quê? Ele armazena o óleo ali para você ter uma durabilidade melhor dentro do seu motor. Só que o que acontece? Você precisa analisar sempre o acabamento que é dado quando é feito a retífica do seu cilindro. Você precisa analisar. Está passando uma pedra mais grossa? É uma pedra onde ela tem um acabamento mais fino? Onde ela tem um acabamento mais grosso? Tudo isso influencia no desempenho do seu motor. Quando eu tenho um acabamento muito grosso, o atrito é maior, certo? O atrito vai ser maior. Então, eu tenho um desempenho menor. Quando eu tenho um acabamento mais fino, o atrito é menor. E isso vai ser bom para o desempenho do meu motor preparado. Mas, é claro, se você quer buscar o padrão, certo? De fábrica, que é um padrão bacana de se usar, você analisa o manual técnico do seu motor, certo? Aí, lá vai ter todas as informações do brunimento do cilindro original do seu motor. Agora, se você quer testar para ver se você busca um desempenho melhor no seu motor preparado, você vai testar um acabamento mais fino, você pode testar um acabamento mais grosso, você pode testar esse acabamento platô, que é muito bom. Depois que é feito, a gente tem que passar uma lixa 1200 ali, aí ela vai retirar os picos. E eu vou ter um desempenho melhor no meu motor, por quê? Eu vou ter uma vedação melhor, eu vou ter um desempenho melhor no meu motor, eu vou evitar o atrito. Se eu evito o atrito, o que acontece? Todo atrito que acontece dentro do motor, ele rouba energia, certo? Quando rouba energia, parte dessa energia que poderia ser aproveitada para a potência do meu motor, ela é desperdiçada nessas energias. Energias como? Existe energia que é perdida tanto nos atritos, certo? Quanto também no movimento das peças. Então, o que acontece? Quando eu perco energia, eu perco desempenho. Então, se eu quero ter um desempenho melhor no meu motor, eu preciso analisar vários fatores, tá? Então, o que acontece? No motor, quando a gente fala de preparação de motores, são pequenos detalhes que vão fazer eu ter um desempenho melhor no meu motor. Então, eu preciso analisar vários fatores. Até mesmo na retífica do meu cilindro, eu preciso analisar o acabamento que está sendo dado, se ele não está totalmente polido, o que é ruim. Eu vou ter um desgaste maior nos anéis superiores. Então, esse motor não vai ter uma durabilidade tão boa. Eu preciso analisar se é um brunimento muito grosso, se é um brunimento muito fino. Eu tenho que analisar o ângulo que está sendo feito, o brunimento também, que vai influenciar na rotação dos anéis dentro do meu pistão. E lembrando, eu preciso ter um brunimento dentro do meu cilindro para armazenamento do óleo, certo? E eu posso fazer esse acabamento platô para ter um resultado melhor. E se eu quiser conferir, eu preciso ter um rugosímetro para medir os vales, certo? Os vales, a profundidade dos vales e dos ficos. Então, se eu fiz o acabamento platô, mesmo assim fazer um acabamento platô, com o rugosímetro, ele consegue indicar se eu ainda tenho picos ainda aqui. O que são os picos? Essas pontas que geram aqui quando é feito o risco. Por quê? Se você pegar esse quadro aqui, se eu pegar o quadro, pegar um ferro assim, e passar, apertar, o que vai acontecer? Vai arranhar. Só que na lateral do arranhamento vai subir uma voltinha. Por quê? Eu aprofundei, então sobra uma voltinha. Essa voltinha seria os picos. Da mesma forma, ali dentro do seu cilindro acontecem esses picos. Só que esses picos, quando os seus anéis estão em funcionamento, você fez o seu motor, o que acontece? Vai gerar um atrito. Por quê? É pés com ferro, com ferro, certo? Metal com metal, se encostando. Então vai gerar um atrito. Quando eu reduzo esses picos, o que vai acontecer? Eu tenho menos atrito, vou ter uma vedação melhor, porque agora eu tenho esses vários, ou seja, esses canais de lubrificação ali, então vai ser bom para o meu motor preparado. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos nas redes sociais para ajudar o nosso canal a estar crescendo. Beleza? E se você tem alguma dica de algum tema que você quer que a gente traga aqui para o nosso canal, que a gente fale aqui também, aqui embaixo nos comentários, deixe seu comentário e fala para mim o que você quer que a gente traga, que a gente vai fazer o possível para gravar novos conteúdos, trazer mais conteúdos como esse para vocês. Beleza, pessoal? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.